São 11 quilos a mais em dois meses. O filhote fêmea de Anta Albina se adaptou muito bem no zoológico de Sorocaba. Ela recebe uma alimentação balanceada com um composto de leites de cabra de vaca. E agora já começou a comer folhas. Ela foi resgatada em novembro do ano passado em uma área rural de São Miguel Arcanjo. Com apenas 10 dias de vida, estava bem debilitada. Sozinha, sem a mãe, tinha poucas chances de vida. O animal não ia se alimentar, ou poderia até ser predado também. Mas o mais provável é que ela não ia conseguir se alimentar, porque a idade que ela chegou aqui no zoo, ela tomava leite, ela mamava ainda. O aparecimento do filhote na região de São Miguel Arcanjo acendeu um alerta para muitas perguntas. O filhote foi resgatado cerca de 30 quilômetros, onde apareceram as duas primeiras antas albinas. Nessa região da Mata Atlântica, na reserva do Legado das Águas, em Itapiraí. A pergunta agora é, qual o grau de parentesco desse filhote com esses outros dois animais, que foram registrados pela primeira vez, entre 2014 e 2015, por um fotógrafo documentarista de animais silvestres. E essas fotos ajudaram a descobrir que eram duas antas, porque até então achavam que era apenas uma. Mas um detalhe foi imprescindível para essa descoberta. Uma delas tem um corte na orelha. Quando eu fiz as primeiras fotografias de uma anta albina na natureza, na reserva Legado das Águas, naquele momento era uma espécie de lenda na região. Não se sabia exatamente do que se tratava, uma anta branca, uma anta albina. Fizemos essa documentação, publiquei trabalhos científicos junto com a Mariana Landis, a Patrícia Mendes, toda uma equipe da reserva Legado das Águas. E o fato é que com o esforço de amostragem, de pesquisa, a intensificação das observações, muitos outros indivíduos albinos acabaram aparecendo na região. E agora, depois do filhote, mais uma anta albina foi vista neste trecho da Mata Atlântica. O que deixou os pesquisadores surpresos, já que há raríssimos registros oficiais de antas albinas em vida livre no Brasil. Espera-se que indivíduos albinos possam ter menor capacidade de sobreviver em ambientes naturais. Mas talvez na Mata Atlântica, que é o caso, talvez isso não seja o caso, porque já é um ambiente sombreado, que os indivíduos estão menos expostos ao sol. Então, talvez exista até uma relação dessa maior presença do gene albino nesse bioma, diferentemente do que a gente talvez possa esperar no ambiente mais aberto, como o Pantanal ou o Cerrado. O albinismo é uma característica recessiva, ele é muito raro na natureza. Dois indivíduos albinos numa mesma área já é muito raro, três, quatro, mais ainda. Com o surgimento de mais antas albinas na mesma região, os pesquisadores já iniciaram estudos para entender o porquê do albinismo nessa população em especial. Se existem indivíduos aparecendo com essa mesma característica, isso pode indicar que está havendo uma endogamia. Isso quer dizer que os indivíduos aparentados estão se cruzando entre si, o que não é bom para a população. Quanto mais indivíduos, maior variabilidade genética esses animais tiverem, melhor para a manutenção dessa população e conservação dela a longo prazo. Amostras genéticas das duas primeiras antas já foram coletadas. Tendo as amostras em mãos, todo o protocolo de laboratório e de análise genética já está bem estabelecido pelo nosso grupo de pesquisa. E daí, então, é só uma questão realmente de etapas de laboratório e análise. E o monitoramento continua. Câmeras foram colocadas em locais estratégicos para acompanhar esses animais. O monitoramento e a descoberta da estrutura familiar desse grupo nessa região pode ajudar na preservação da espécie. Pouco se sabe sobre a sobrevivência desses animais, que são tão sensíveis à luz na natureza. Então, tudo que a gente consegue de informação nessa nova etapa vem a contribuir com a conservação desse animal ameaçado e que também contribui para a conservação da floresta.